Salve galera, eu sou o Juninho e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então galera, estou aqui agora em Palmeira, aqui no Poço Parado, parei aqui para almoçar. Como nós estamos todos aí de quarentena, o posto só serve o armito, né? E a marmita é o cachê. A amitona está aqui. Eu resolvi fazer um vídeo, galera, que eu queria fazer há muito tempo, e sobre o primeiro emprego, como que eu consegui e como que vocês também podem acabar conseguindo, né? Eu não tinha experiência na carteira, nada, esse foi o meu primeiro emprego. Então galera, como que o Juninho fez? Então, tem um vídeo aí sobre a minha história, né? Que daí no caso, lá eu explico bem, mas detalhado e tal coisa. Aqui esse vídeo é exclusivo para o serviço. Então você digitou aí ou entrou no vídeo porque você quer saber como que você vai conseguir o emprego de motorista. Primeiramente que eu digo que é a dura realidade. Se você não tem... Olha que bonito aqui, se você não tem experiência, vai ser difícil, sabe? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês darem uma olhada, né? Olha que coisa mais linda que está aqui, ó. Parabéns aí, ô, posto novo lá, porque tem gente que fica falando que eu tenho que virar patrocinador, né? Que eles têm que me patrocinar. Mas o restaurante é... Ah, é panel ou não sei o que, aqui em Palmeira, aqui no posto guapo. Pronto, falei... Enfim, galera, como que o Juninho fez? É... Acho que é melhor eu vou fazer o seguinte, eu vou comer aqui bem de boa e aí eu volto com vocês. Então, galera, como que eu fiz então, voltando aí? Enfim... É... Primeira coisa que eu digo para vocês é não desistir, sabe? Porque que nem, por exemplo, eu... Nossa, eu que nem eu falo, eu levei muito, não, muito, muito, não, sabe? Até às vezes eu chegava em um lugar, assim, a conversa ia. Só que eu chegava, o cara perguntava, daí tem experiência? Nossa, que cena linda que eu vou ver, vou até cortar aqui. Ah, galera, olha aí, ó. O cara acabou de chegar de viagem, ó. A mulher e o filho foram receber, bah, perdi a cena ali com o piazinho foi... O gurizinho foi correndo ali atrás, ó. Encontrar o pai ali. Bah, perdi a cena, olha que cena linda, cara. Meu Deus, que Deus abençoe eles aí, cara. Ah, cara, cheguei a emocionar, né, mano? A gente tá na rodagem e sabe como é difícil, né? Tá bonita, né, galera? Que Deus abençoe eles ali, vamos viajar juntos ali, porque eles embarcaram no caminhão. Enfim, galera. Então, vamos voltar aqui pro vídeo. Então, a gente tem que ter ciência que vocês também que estão procurando o vídeo, provavelmente já estão passando por isso. Sem experiência, é difícil pra caramba, né? Então, qual que são, tipo, o que que eu fiz que você pode fazer que pode dar certo? É uma coisa bem simples que eu fiz. Quando a empresa bater a porta em você, aí, o que que a pessoa faz, geralmente? Nunca mais, vai lá, né? Vim hoje aqui no posto, eu tô aqui, ó, que nem que tá a carretona aqui do... que tem aqui do posto aqui do Guapo. Tá bastando aqui e provavelmente vai viajar. Então, eu chego aqui no posto aqui, no posto do Guapo, olha essa carretona aqui, bata, top. Chego aqui, tem que é o dono aqui, o gerente, tipo, ó, preciso aqui, tô procurando um serviço aqui com o motorista. Será que, né, consegue uma vaguinha pra mim, tá sobrando e tal? Você vai conversar com o cara ali? O cara vai falar, não, cara, ó, pior que agora não. Só pegamos com experiência também, alguma coisa. E o cara vai dizer, não, pra você. O que que a pessoa faz? Nunca mais volta ali, nunca mais. É, porque não sei o que, e sai ainda falando mal. Galera, o que que se faz e eu fiz? Bate de novo, ó. Fechou a porta? Bate de novo. Entendeu? Quando se eu esse aqui único, tô hoje, eu também já levei não aqui. E hoje tô trabalhando aqui. Então, o que que eu fiz, galera? Eu tô falando o que eu fiz, entendeu? Não tô falando, ah, não sei o que, nada. É o que eu fiz, eu tô falando. O que eu fiz. Eu não tenho parente caminhoneiro, nada. Simplesmente eu sou, quando eu tô começando do zero, eu sou o único da família e provavelmente o único. Então, como que eu fiz, galera? Eu bati várias vezes na porta da empresa. Dia 7, dia 8, assim, não. Dia 6 a dia 8, eu sempre ia pra cidade, né? Por causa do meu outro emprego lá, era mais ou menos o dia de eu receber. Então, eu sempre ia, entre esses dias aqui, eu ia pra cidade. Quando eu já ia pra cidade lá receber, eu já pegava, né? Às vezes eu já tinha currículo, você não tinha, eu ia lá, fazia o currículo lá, as cópias do currículo. E entregava nas mesmas empresas, na mesma, entendeu, galera? Se eu for na empresa A, B e C, e as três me fecharam a porta, no outro mês eu ia na empresa A, B e C de novo, entendeu? Primeira coisa, a segunda vez já que a pessoa vai ver, você lá, a pessoa vai pensar, ah, mas de novo, né? Terceira vez, né, o cara quer trabalhar aqui, entendeu, galera? Eu tô falando, tipo, já tá mostrando que tem algum interesse, entendeu, galera? Então já é alguma coisa. Então, assim, nunca vai uma vez só, entendeu? Às vezes leva, né, o hoje aqui, mas amanhã tá lá. Hoje aqui, eu adoro trabalhar aqui. Se você é novo no canal, convido, se inscreva. Pra quem já é antigo, já viu, já falando bem aqui da empresa, que eu gosto de trabalhar aqui. Eu gosto. Ah, ainda não é o que eu quero. Ainda não é, eu quero carreta. É o meu objetivo, né? Mas, enfim. Sou muito feliz trabalhando aqui. E, né, os patrões são bons comigo, mas lá na frente eles não estavam precisando de mim, entendeu, galera? É isso que eu quero dizer. Eu fui em janeiro lá pra conseguir emprego em dezembro, galera. Pra você ter noção quanto tempo eu corri atrás. Por isso que eu tô falando que quando eu levei, não, galera. Eu levei muito, mas muito mesmo, entendeu? Mas o que eu falo pra vocês? Bata sempre na porta, entendeu? Não desista a primeira vez. Vai a primeira, vai a segunda, vai a terceira. Abriu uma empresa aqui, você vai lá, entendeu? Veja a vaga da ajudante, porque ajudante ajuda, tipo, ajudante ajuda, entendeu? Que graça. Mas, enfim, galera, que eu digo assim, porque às vezes você entra da ajudante aqui, que, né, às vezes vem a pesada viajar comigo, ok? Eles andam da ajudante aqui, ó. Eles estão fazendo, querendo ou não, eles estão pegando uma experiência. Querendo ou não, é uma experiência da estrada, das coisas, não tá dirigindo. Mas o cara ali já tem a carteira, ele já vê aqui, ele tem noção. Entendeu, galera? E já é uma brecha. Aí você fala pro patrão, depois de um ano, depois de uns meses, uns três meses, ó, não tem uma vaga pra mim de motorista, você abriu uma vaga de motorista aí, né? Passa pra mim, não sei o quê. Porque você já tá dando a empresa, então é mais fácil ainda, entendeu, galera? É a mesma coisa que você entrega as empresas. Tipo São Miguel, que eu sei que tem, eles trabalham bastante com entrega e tem as carretas. Ah, o Juninho aqui quer carreta. Se eu entro lá no São Miguel fazendo entrega com um caminhãozinho igual eu tô aqui, faça a carteira aí, fala pros caras lá, ó, né, você já vai ter confiança, só se fazer bonito num bom trabalho, sempre fazer teu nome. Tipo, tenta deixar a tua história na empresa, mas não negativa, sabe? Não daquela pessoa boa, entendeu? Então, porque daí você chega lá, eu tô lá no exemplo, tá, galera? Exemplo, bota entre aspas aí. Tô ali no São Miguel, trabalhando com o meu três quartinho ali de boa fazendo entrega, e eu quero carreta, eu fiz a minha carteira aí, hoje eu posso falar pro cara, ó, tiver vaga aí na carreta, me chame, porque eu, né, trabalho aqui há tempo e eu quero a carreta, e agora eu posso dirigir porque eu tenho carteira, enfim, pra trabalhar com as entregas. Você tem mais chance de entrar ali do que uma pessoa de fora, entendeu? Então, é fácil, galera, tá passando dificuldade. Segunda coisa também que eu digo, Deus, galera, eu acredito muito em Deus, né? Peço pra Deus que seja na hora certa, porque, que nem eu falo, era pra mim estar aqui, porque senão eu não estaria aqui, entendeu? Então, tipo assim, alguma coisa, Deus tem o motivo dele que não era pra mim conseguir em janeiro lá. Veja, depois, praticamente de um ano que eu consegui entrar na empresa, entendeu? Mas eu penso assim, talvez não era aquela minha hora, entendeu? Às vezes Deus lê um acidente, ou... Ele é motivo, eu nunca vou saber, né? Ou um dia eu vou saber, né, vai saber. Mas, tipo, é as coisas que não tem explicação. Só que pra mim, galera, tudo tem a hora de Deus. Tudo, 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 tudo. Outra coisa, galera, por favor, não tenha inveja, às vezes, assim, dos teus amigos, entendeu? Porque cada um tem o seu tempo. Ninguém tá adiantado, ninguém tá atrasado, entendeu, galera? Não veja a tua vida pelo dos outros, entendeu? Isso é por qualquer coisa, não só no caminhão, entendeu? Por qualquer coisa. Ah, eu terminei os estudos aqui com 17 anos, tô com 20 e não consegui nem começar a minha faculdade. Porra, minha amiga ali com 19 anos já tá na faculdade, já. Meu Deus, eu tô atrasada. Não errei, cara, cada um tem o seu tempo. Entendeu, galera? Então é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Enfim, o que mais, galera, vocês podem fazer? Bom, já falei já de vocês procurarem também como ajudante, né, bastante material de construção, né, pra começar ali de ajudante e pá, entendeu? Então, é... Bata várias vezes na mesma empresa, se for preciso. Daí, vamos ver, se você foda, vá, vá batendo, vá tentando, entendeu, galera? Ou não, você já tem. Antes de você sair de casa ou não, você já tem. Isso é garantido. Pode ficar sossegado aqui. Então, o que que você tem que fazer? Vá atrás do sim, entendeu? Hoje você ganha ou não, amanhã você tá lá dentro e quando o vento aqui, que nem eu aí, ó. Entendeu? Já vai fazer... Ah, eu entrei em dezembro do ano retrasado, ó. Vai fazer, ó, já fez, né, um ano e uns meses aí, já que eu tô aí. Vejo como é que pode, galera. Então, por isso, ó, tenha fé em Deus. Corra atrás. Não fique sentado aí no sofá também, não adianta. Ó, você traz e fica que nem tá vendo o vídeo aí. Beleza, galera. Tá certo, porque você tá correndo atrás. Porque eu vi muito vídeo, assim, de como conseguir seu primeiro emprego. Vi muito, muito, porque eu tava desesperado, porque eu não conseguia. Tava dando agonia, porque tanto não, né, o que que eu tinha de errado. Então, assim, você tá vendo o vídeo, você já tá certo, já. Porque você tá fazendo alguma coisa, tá tomando alguma atitude. Mas não adianta você ver o vídeo aqui, ó. O Juninho falou pra mim lá na empresa, bate dez vezes, eu preciso bater esse mês. Mês que vem eu vou de novo. E pá, pá, pá. Não adianta você ver aqui, o Juninho falou, falou, falou. Mas lembra levantar. Tem que também, tem que correr atrás, galera. Nada, 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 nada vem do céu, nada. Nada vem do céu, galera. Agora, se você pegar, correr, ir atrás, galera. Quando você menos esperar, porque é assim, quando você menos esperar, galera, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí. E eu, quando vocês têm noção de que eu recebi a primeira ali, tipo, a mensagem, foi uma mensagem de... Deu pra mim ir lá trabalhar, enfim, tem o vídeo da minha história aí. Comecei caçaveira aqui, daí eu fui com uma galera e agora tô com três quartos aqui. Eu tava jogando play, um playstation com o meu tio. Tá jogando futebolzinho lá. Tava ganhando ele, pra variar, né. E daí, com uma mensagem no celular, eu olhei e eu já vi que era de serviço, cara. Nossa, ali eu já fiquei, meu Deus, galera. Nossa, vocês não têm noção. Então, o que eu quero dizer com vocês? Sempre vá atrás, galera, porque, tipo assim, do céu não vai vir. Pode. Não espere, assim, ah, não sei o quê, papapá. Vá atrás, galera. Pelo amor de Deus, vá atrás e não desista. Não desista. Não desista, não. Por favor, corra atrás. Persistência, entendeu? Então, ó, o cara fechou, bata de novo. E eu não tenho muito segredo, não, galera. E tem que ter um pouquinho de paciência também, tá? Porque quando você não tem experiência em nenhum parente... Por que eu digo de parente, galera? Porque ele pode ser uma indicação forte pra você, entendeu? Por exemplo, eu tenho o meu pai, por exemplo. Ah, meu pai trabalha... Aurora. O pai trabalha na Aurora, vamos supor. É um exemplo só, tá, galera? Se o meu pai, às vezes, indicar na empresa que ele tá trabalhando ali, a Aurora, acho que nem tem caminhão. Mas, enfim, só pra um exemplo. Indicar ali, ó, tem o meu filho, já é uma indicação forte, entendeu? Tá entendendo? É alguém lá de dentro. Agora você sem conhecido, sem ninguém pra indicar. É do zero? É do zero? É simplesmente aqui, eu entrei aqui, se eu tô aqui, é por causa de mim e por causa de Deus. É só por causa disso, ó. Porque quem correu atrás, quem... Galera, fui eu, entendeu? Então, é isso que eu falo. Vai atrás, não desista, tenha paciência, entendeu? Tem que deixar um pouco as coisas acontecendo mais naturalmente, entendeu? Mas não digo naturalmente assim, ó. Não sou fazendo de casa, ó. Assim, galera, não vem nada, galera. Não vem nada. Entendeu? Então, eu acho que deu pra entender. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou responder vocês, beleza, galera? Então, obrigado aí por assistir. Se não é inscrito, se inscreva-se. Deixe seu like. E a nós. Valeu, eu fui. Logo, logo, quando você menos esperar, lembra bem, hein? Tá na rodagem com nós aí, beleza? E espero um dia nós se achar num post aí. E espero, mas no fundo do coração aí alguém vir falar que... Bah, cara, tá dando emoção, hein? Falar que conseguiu aí o emprego e porque viu meu vídeo, hein, galera? Isso vai ser uma honra pra mim, tá, galera? Que logicamente você não vai conseguir por causa de mim. É por causa de você, né? E eu só tô, digamos assim, dando algumas dicas, né? Como que eu fiz, né? Então, bata de novo lá na empresa, lá. Você foi nela mês passado. Vai esse mês agora de novo. Vai no outro mês lá, leva. Não custa nada. Ou não, você já tem. Quando você menos esperar, eu sim chegue. Beleza? Então, fiquem com Deus. É nóis e valeu, eu fui. É nóis e valeu, eu fui.